Pessoal, uma notícia que chegou agora há pouco pra gente, em caráter de urgência, aonde Bolsonaro é levado às pressas ao Hospital das Forças Armadas. Olha só, pessoal, a notícia é de hoje, a notícia é de agora. Não se esqueça de se inscrever para não perder mais informações de última hora. Eu sou o Washington Lisboa. A partir de agora, vamos falar aqui sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro, que não está nada boa. E o presidente do PL deu entrada no Hospital das Forças Armadas na noite de ontem em Brasília, no Distrito Federal. Segundo foi confirmado ao Estadão, broadcast político, fontes do Gabinete de Segurança Institucional, o chefe do executivo sentiu fortes dores na região abdominal e está realizando exames. Uma nova cirurgia ainda é avaliada. O Bolsonaro foi atingido por uma facada em 6 de setembro de 2018, em um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde então, já passou por quatro cirurgias, mas o problema ainda persiste. Olha só, o diagnóstico atual é de uma hérnia na cicatriz da cirurgia, que foi operada uma vez em 2019. E de acordo com informações até o momento, o presidente não pretende se submeter a um novo procedimento cirúrgico agora, mas o quadro ainda está em avaliação. Olha só, pessoal. Desde que foi derrotado nas urnas na tentativa de reeleição, Bolsonaro se fechou no Palácio da Alvorada e só apareceu em público uma vez, dois dias depois. Ele também esteve no Planalto na semana seguinte de surpresa, em uma rápida passagem, quando foi convencido por aliados a dizer para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB que está à disposição para a transição. Olha aí, pessoal. Pessoas próximas têm afirmado que o presidente se machucou e desenvolveu uma infecção na perna, chamada de irisipela, mas já estaria melhor e voltaria a despachar presencialmente na próxima semana. O vice-presidente Hamilton Mourão, por exemplo, citou a irisipela como motivo do sumiço do presidente. Presidente, procurado, o Palácio do Planalto não respondeu até agora a publicação dessa reportagem. Vejam só, pessoal. Bolsonaro ainda foi internado por problemas intestinais pela última vez em janeiro deste ano. Ele aproveitava as férias de fim de ano no litoral de Santa Catarina, quando sentiu fortes dores. À época, o quadro da obstrução intestinal foi resolvido sem a necessidade de cirurgia. Corre em nosso canal, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações para não perder mais informações de última hora. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.